Esse esmalte é bem bonitinho, né? Final da esmaltação em gel, que eu consigo, você consegue também. Oi, oi, meu povo! Hoje o vídeo por aqui tá bem diferente. Nós vamos falar sobre um assunto que eu ainda não falei aqui no canal, até porque não sou especialista, que é o quê? Unhas, tá? Então, se você aí, como eu, que acaba tendo uma vida corrida e não consegue voltar no salão para fazer suas unhas a tempo, e aí você fica com vergonha, escondendo os dedos, assim, ó. Aí você vai num lugar, conversa com os outros assim, porque tá morrendo de vergonha da tua unha. Você fica aí, porque eu vou te ensinar um jeitinho, um truque, rápido e fácil, para você dar um jeito nessa tua unha em casa e não precisar mais ficar escondendo os dedos, tá? Então, bora lá! Olha, esses daqui são os itens que você vai precisar para fazer uma esmaltação em gel. O básico que eu uso, tá? É a câmara ali atrás, ó, de luz UV, que eu já tô com minha mãozinha lá dentro, ó. Vou mostrar para vocês. O PrEP, que é esse liquidozinho aqui, ó. Ele é bactericida. O pH, o balanceador de pH, que é o desidratador, que é esse primeiro aqui. É, esse, o Prime também, essezinho aqui. O esmalte, que aí, no caso, eu escolhi esses daqui, tá? Aí fica a sua escolha. O, eita, o Top Coat, que é esse daqui, que é para você finalizar. É como se fosse, vamos dizer, para você que não entende de esmaltação em gel, como se fosse um extra brilho. E você vai precisar de uma lixa também, dessas lixas assim. Estou com uma aqui mais novinha. Peguei a mais acabada. Uma lixa assim, ó. Dessas lixas assim, para você poder lixar a unha, tá bom? E você vai começar usando a lixadeira, ó, para poder lixar esse esmalte que está na sua unha e tirar ele todinho da unha, tá? Eu vou lixar aqui e mostrar para vocês. Prontinho. Aí eu lixei para tirar o esmalte todo. Por que que você tem que usar esse motorzinho? Não pode usar, por exemplo, a própria lixa, tá? A lixa você vai usar para fazer um acabamento, mas acaba que ela vai ser mais agressiva. Então, ela vai deixar, vai fraquecer sua unha, vai deixar sua unha sensibilizada, seu próprio dedo sensibilizado. Então, o indicado é você usar mesmo o motorzinho e vai demorar muito mais para você tirar o esmalte. Isso aqui é bem rápido com esse motorzinho. Outra coisa também, que é o segredo do motorzinho, não aperta. É para você passar de leve na unha, tá? Para ir tirando o esmalte. Isso é bem superficial, porque é bem rápido mesmo, tá? E você não precisa ter nenhum motor profissional. Isso daqui já basta para você tirar todo o esmalte e ficar desse jeito aqui, ó. E é isso que você vai precisar fazer em todas as unhas. Tirar o esmalte e deixar assim. Eu vou jogar um pouquinho do prep aqui para vocês verem como é que vai ficar. Ó, como é que fica. Tá vendo? Já está toda sem esmalte. Isso daqui é só o pozinho que saiu da unha que eu lixei, ó. Toda sem esmalte. Então, eu vou tirar o esmalte desse jeito com o motorzinho de todas as unhas e volto aqui para mostrar para vocês. E é isso, não tem segredo. Passar um motorzinho bem de leve para não agredir a sua própria unha. Vai passando ele bem de leve tirando o esmalte todo. Joga o prep e você vai ver. Quando você jogar o prep, você vai ver. Vai dar para você ver melhor se você conseguiu tirar o esmalte todo porque a unha tem que estar inteira sem esmalte. E vai fazer isso em todas as unhas. Mais uma dica aqui para vocês, ó. Quando você usar esse motorzinho busca usar ele assim, ó. De cima para baixo. Como se você estivesse empurrando mesmo essa parte aqui para lá. Por quê? O nosso intuito aqui é economizar, né? E não gastar tanto dinheiro. Então, esse motorzinho, ele não é um motor profissional. Mas, como eu disse, ele vai te bastar para poder fazer isso que eu estou ensinando. Só que o que acontece? Por ele não ser profissional, toda hora esse negócio aqui, ó. Pelo menos no meu, ele já é o segundo que eu tenho. Porque o outro não era de USB. Aí eu comprei esse de USB que é mais prático. Outra era de pilha. E é muito antigo. Então, aí eu preferi comprar esse que gastava muita pilha o outro. Aí o que acontece? Conforme você vai fazendo, por ele não ser profissional, isso aqui vai subindo, ó. Aí vai saindo. Aí toda hora você tem que ficar parando o motor e ajeitando, empurrando isso aqui, empurrando. Só que se você fizer nessa posição aqui, ó, de cima para baixo, você já vai meio que empurrando ele e evitando de que ele solte. Algumas horas, solta, solta. Mas aí eu paro e ajeito. Só que aí não vai ser o tempo todo, sabe? Então, eu vou fazendo assim, ó, de cima para baixo. Tipo, meio que empurrando assim. De cima para baixo, empurrando essa haste, tá bom? Uma dica aí para vocês. Pronto. Já tirei o esmalte de todas as unhas, das duas mãos. Aí joguei o prep aqui, porque aí jogando o prep eu consigo tirar o pozinho e enxergar bem se não sobrou nenhum resquício de esmalte aqui. Agora, o próximo passo vai ser fazer a cutícula. Bom, eu não vou falar para vocês como fazer a cutícula, porque eu não sou nenhuma especialista. Eu também não sei muito bem. Assim, eu aprendi. Mas, gente, não é vergonha também não saber e tudo dá para aprender, né? Então, se você não sabe fazer cutícula, não tem essa habilidade, eu te recomendo a pesquisar os vídeos aqui na plataforma mesmo, porque tem muita gente assim, melhor que eu para ensinar, né? Então, você vai aprender aí melhor a fazer a cutícula. E também, caso você tenha muita dificuldade, já viu vídeos na plataforma e não conseguiu mesmo assim, vê um curso baratinho, esses cursos que vende aí de internet, com passo a passo, com profissionais explicando, que você vai aprender, eu tenho certeza, porque não é um bicho de sete cabeças. Eu também aprendi. Você consegue aprender. Eu, inclusive, vou até ver se eu acho algum vídeo básico, assim, bem fácil de replicar, que eu consiga colocar aqui para indicar para vocês, vou ver. Se eu conseguir achar alguma coisa, eu vou colocar aí na descrição e no comentário fixado para vocês, tá bom? Eu fico sempre tentando ajudar de alguma forma, tentando encontrar alguma coisa que eu possa ajudar mais vocês por aqui. E aí, para fazer a cutícula, eu uso, eu gosto de usar o amolecedor de cutícula. Esse daqui que eu uso, ele é bem baratinho, tá? Você encontra fácil em farmácia, ele é cheirosinho, e ele já ajuda muito. Ele, além de ajudar a amolecer para você fazer a cutícula mais fácil, ele também, eu sinto que ele já dá uma removida numa boa parte da cutícula, já sai quando eu vou empurrando, assim, para poder tirar, sabe? Já sai sozinha, só por ele ter amolecido. Então, eu indico esse daqui, que é bem baratinho e super eficiente. Então, eu vou lá e vou voltar com a cutícula feita. Até já. Bom, então, unhas lixadas, tá? Já preparadas para receber agora o esmalte. Antes do esmalte, eu vou vir com o desidratador aqui, ó. E aí, eu vou passar unha por unha esse desidratador. Ele é bem líquidozinho, assim, ó. Quer ver? Você vai passar ele a uma aguinha, ele praticamente some. Ele vai tirar essa oleosidade de cima da unha para poder receber o esmalte e o esmalte durar. Tá bom? Então, ele vai desidratar mesmo a tua unha. você vai passando um por um. Gente, todos esses produtos que eu usei aqui, eu vou procurar se eu tenho onde eu comprei. Se não tiver, eu vou procurar similares e deixar para vocês aí o link desses produtos do que é necessário, né? Na descrição e num comentário fixado para facilitar para vocês, tá bom? Aí, ó, você vai passando um por um. eu vou procurar o que eu achar de mais em conta assim, para deixar aí para vocês. Passou de um por um, espera secar um pouquinho e aí você já vem, ele seca bem rápido, aí você já vem logo com o primer, tá vendo? Com esse primer aqui. Aí você vai, tem primer, gente, que você precisa levar ali na luz UV. Esse daqui meu não precisa levar. Você vai passar por cima e ele é igual uma aguinha também, ele vai secar sozinho. mas tem uns primers que precisam ir ali na câmera. Então, você tem que ficar atento a isso para não fazer besteira, acabar não levando ali e estragando toda a esmaltação, tá bom? Esse daqui eu vou passar unha por unha. Ó, já tem um outro vídeo aqui no canal onde eu mostro como é que eu faço em casa a manutenção da minha unha de gel. Então, eu vou deixar nas telas finais para vocês também. E me diz aí se vocês querem que eu faça um vídeo onde eu mostre eu colocando a unha de gel também. E aí, eu posso fazer para vocês. Se ficou alguma dúvida também, deixa nos comentários porque tudo que eu conseguir eu respondo para vocês, tá bom? Eu vou agora esperar secar um pouquinho esse prime para passar o esmalte. Pronto. O esmalte que eu escolhi foi esse daqui, ó. Que ele é bem assim, ó, cintilantezinho, sabe? Ele fica bem bonito na unha, bem delicado. Eu vou passar aqui para mostrar para vocês. A esmaltação não tem segredo. É a mesma coisa de esmaltar com esmalte normal. A diferença é que ele só vai secar dentro da luz UV. Ele não vai, então você tem que ter cuidado para não ficar, porque ele é meio melecado, sabe? Então, se você encostar, ficar mexendo, ficar esbarrando, ele vai sair melecando tudo. Mas o bom é que logo depois que você tira ali da câmara já não corre mais risco nenhum de secar. Se você assim está abanada que nem eu, que acaba de fazer a unha, já está borrando tudo. Ou no meu caso, porque eu tenho filha, né? E aí a gente não consegue tempo para a unha secar, né? Já tem que fazer um monte de coisa, a criança já chama para tudo, você já sai borrando todas as unhas já. É, agora, ó. Eu passo, eu gosto de passar duas camadas do esmalte, então eu vou passar a primeira, secar ali na luz, depois voltar e passar a segunda camada. Vou passar o esmalte aqui e volto para mostrar para vocês já com a primeira camada do esmalte passado, tá bom? Pronto, primeira camada aí do esmalte passado, tá? Ó como é que tá. Esse esmalte é bem bonitinho, né? Agora eu vou colocar minha mão aqui na câmara por um minutinho, tá? E aí eu volto para passar a segunda camada do esmalte, tá bom? Pronto, agora eu vou para a segunda camada aqui do esmalte. Enquanto isso, eu quero falar uma coisa com vocês. Gente, devagar com as críticas aí, tá? Porque eu não sou profissional, como eu disse no começo do vídeo. A minha intenção com esse vídeo aqui é passar adiante o que que eu faço, né? Passar para vocês a minha experiência, o que que eu faço quando eu não tenho tempo de ir fazer a unha na manicure. Eu não consigo mesmo, às vezes eu tô muito corrida, criança pequena, é muita coisa para resolver, aí eu não consigo para eu não ficar com a unha feia, para não ficar muito tempo sem fazer, não acabar perdendo a unha de gel mesmo, entendeu? Por causa do tempo de manutenção, eu quebro esse galho em casa, mas é uma forma de ensinar a vocês como vocês também podem fazer sozinhos e quebrar um galho, mas não é para ficar uma coisa profissional, até porque eu não sou profissional nisso. Mas, eu vou, eu estava pensando aqui, eu vou tentar caçar aí algum vídeo mais, algum vídeo não, algum curso, alguma coisa que ensine de uma forma mais profissional, até para quem quiser, e vou tentar colocar aí para vocês, indicar aí para vocês na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, porque aí vocês querendo um passo a passo mais profissional, vocês podem ir lá e ver, então eu vou procurar alguma coisa, não garanto que eu vou conseguir, mas eu vou procurar alguma coisa para deixar aí como indicação para vocês, tá? E porque eu não sou profissional, eu estou mostrando aqui para vocês o que eu faço, se está certo, se está errado, se é a maneira correta de fazer, não sei, é o que dá certo para mim, aí a segunda mão do esmalte passada, olha como ele é bonito, faltou só esse dedo aqui, e aí eu vou para a câmera ali, eu ver de novo, deixar o tempo necessário ali, e aí já finalizo com o top coat indo para a câmera e mostrando para vocês o resultado final, só mais um detalhe aqui, evita pegar na pele, evita pegar aqui na cutícula, né? Se pegar limpa antes de ir para a luz ali, porque se não pode te machucar e também vai sair com mais facilidade depois, tá? Depois o esmalte vai sair com mais facilidade se ele ficar pegando aqui na cutícula, porque aí tipo, ele é como se fosse um adesivo, então vai ficar levantando e vai sair levando tudo, tá bom? Vou colocar ali. Prontinho, sequei a segunda camada, agora eu venho com o top coat. eu tenho esse daqui que eu comprei lá fora, aquela da Sally Hansen, né? Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Eu gosto bastante dele, ele dá um brilho bom na unha, mas vocês podem usar qual de qualquer marca aí, tem várias marcas, tá? Ele é bem aquoso também e aí, ó, você não precisa exagerar porque senão ele escorre com facilidade e vai pegar na cutícula. Então você vem por cima assim, ó, e deixa que ele praticamente se espalha sozinho. Pega só um pouquinho, passa e deixa ele dar essa espalhada aí, tá? Vai unha por unha e leva lá na câmara de volta pra secagem, tá bom? Eu vou fazer aqui porque esse daqui não tem segredo, é só você fazer isso e volto pra mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? Final da esmaltação em gel, tá? Então se você curtiu esse resultado, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa teu like aí também pra poder ajudar o canal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários porque eu prometo que eu vou tentar responder se eu souber. E também tem um outro vídeo aqui no canal que deve estar aparecendo já aí na tela pra vocês onde eu mostro como é que eu faço em casa fácil e rápido a manutenção da minha unha de gel, tá? E se eu consigo, você consegue também. Então vai lá conferir. E os produtos que eu usei nesse vídeo aqui, como eu disse antes, eu vou tentar encontrar o mais barato possível e deixar os links deles aí nos comentários, no comentário fixado, na descrição do vídeo, tá bom? Pra poder dar essa ajuda pra vocês, beleza? Vai lá conferir o outro vídeo e se inscreve no canal com o sininho ativado porque assim você vai receber rapidinho a notificação de todos os vídeos que eu posto por aqui, beleza? Beleza? Beleza?